Música 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 Mas o que é um evento, é muito tempo que estamos fazendo. Porque o marquês está chegando a o marquês, e não é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Os artistas se encontram ao meu marquês e o marquês, o Marquês vai ser a primeira vez na história que o marquês está chegando. Esse marquês é um evento. O que é importante na história, é que, para a primeira vez na história, vamos nos encontrar todos, todos os DJ Comoriano em França, em Marias de Riva, então, não garantirá 100%, mas, a partir de este texto, haverá todos os DJ Comoriano, que seja o novo, haverá todos os DJ Comoriano, e eu convido a viremos, porque, como o Lindo Halis, um dia, vamos nos encontrar juntos, e jogar juntos, não estamos aqui como os convidados, não estamos aqui como os convidados, eu preciso bem na video, não haverá os DJ como os convidados, estamos aqui para misturar, estamos aqui para misturar mesmo 30 segundos, mas será com joia e honra, então, nós estamos aqui para nós, vamos nos encontrar todos, vamos nos comentários, mas, os DJ Comoriano estávamos juntos, Deus nos convidados, Então, vêm vários, porque será a primeira vez, a primeira vez na história que os DJ Comorison se encontram todos juntos. Então, não é nada, não é nada, é algo. E eu, eu serei lá, 100%. Então, vou te dizer, o que é Paris, o que é Lyon, é Marseille. Marseille não é muito. Marseille não é nem falzo no telefone, marseille e terá todo Marseille em Paris. Então, vêm os nomes, eu não vou nos convosco no oh humanity. É a primeira vez que os DJ Comorison, já não sinto mais, todos os outros, Seus cultos moradores na vida do ítão, já não confesseis. Nós somos mais nós. Nós somos maisons. Se você estiver bem, somos maisons. E nós somos maisons. Nós somos aqui. Para fazer um março de reves. Um março de reves. Um março inoubliável. E preçá-la. Beleza, atenção. Nós somos maisons de socorro porque nós somos maisons de reves para que sejam. Isso é tudo. Nós somos de reves. e vinha com uma basquete e de futebol, porque eu tenho que fazer isso no dia 10 de júin, no dia próximo, eu vou fazer isso eu vou fazer isso então eu vou fazer isso se você enviar esses mensagens, eu vou deixar isso porque eu tenho muitos comentários e mensagens Nas, se que, se que, se que, se que, se que, se que, oui, oui, avec un grande Oui, je serai là dans le maréafel de Rivans Et je serai là en tant que DJ, il y aura tous les DJ Comorien d'après ce qui était préparé Il y aura tous les DJ Comorien, donc venez nombreux, il ne faut pas dormir parce que au secours Então, se não é um grande evento, eu não sei se que isso será um grande evento como ninguém. Se tivermos um evento durante a semana, eu vou estar aqui. É a minha vida para me lançar com que eu tinha que fazer com esse vídeo com a diversidade com que eu já tinha o nome da Israel e isso era muito importante é a minha vida então acima é a minha vida a minha vida gente e a minha vida e a minha vida A minha vida é uma vida muito especial porque eu acho que você fica Não sei se, mas não sei se, então eu vou preparar meusóiços. Eu vouimi-me lhe para a Paris, Marseille, Lyonis... Todos nós estamos aqui em franceses. Hemos preparado esse grupo para te fazer isso, nós vamos fazer tudo, e se não tem mais me dê a minha tia. Que bom dia meus coisos, meus coisos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.